Nós estamos aqui de volta para atender outro pedido que vocês nos fizeram. Nós vamos gravar um vídeo hoje sobre o quê? Resolução de conflitos. Uma coisa que você precisa ter bem claro, você que é noivo, namorado, e mesmo você que é recém-casado, é que você acorda todos os dias, que vocês dormem juntos, do lado de um pecador que tem problemas e que sempre terá problemas até o dia da morte dele. Até um livro que a gente super indica é o livro do Dave Harvey, que chama Quando pecadores dizem sim. Isso, o primeiro capítulo dele já vai entrar nessa questão de você entender que o seu cônjuge não é uma pessoa perfeita e ele está muito longe de ser a pessoa dos seus sonhos. Tem problemas e se você notou esses problemas no momento do noivado, do namoro, com certeza você vai vê-los de forma muito maior no casamento. Os defeitos que a gente tem no namoro, se não são bem tratados, eles têm a tendência de se esticarem no casamento. Pensando nisso, para ajudar vocês, nós vamos oferecer para o pessoal... Cinco conselhos. Não, só quatro. Ah, quatro conselhos. Quatro conselhos para ajudar vocês a resolverem os seus conflitos de forma madura, né? Porque a tendência é, quando você se torna um casal sólido, maduro, não significa que você não tenha conflitos. Significa que você aprende a resolvê-los de forma muito mais fácil e rápida. O primeiro conselho, então, é o diálogo. Conversem sempre de forma clara sobre o problema. Uma das tendências que a Gésia tinha, quando ela tinha um conflito comigo, era o seguinte, ela tinha um problema, eu fiz alguma coisa de errada, sempre faço alguma coisa de errada, e ela vira a cara. Não me dá as mãos, não me dá beijo. Isso no namoro, hein? Isso no namoro. Tipo assim, fechar a cara. Depois ela melhorou. E ele me perguntava, e aí, o que está acontecendo e tal? Ah, está tudo bem. E, na verdade, não estava. Mas eu queria, na verdade, que ele adivinhasse o que eu estava pensando. E para ele, não estava claro. E aí, a questão é a seguinte, tentar adivinhar, ou esperar que o seu cônjuge adivinhe o que está acontecendo, não é uma melhor forma de resolver o conflito, é uma forma de piorar o conflito, porque aí você vai passar a impressão que está tudo bem para ele, ele sabe que está tudo bem, e você gera uma relação de não confiança ou incredulidade no que o outro fala. Então, isso é muito ruim. E vai piorando, né, assim, porque você vai esticando algo que poderia ser conversado pontualmente. E se você não discute também, você vai guardando rancor, guardando mágoas, e vai estocando aquele fedor dentro do seu coração. Isso é necessário. E aí você, uma hora, vai explodir, jogar o caminhão de lixo em cima do cara ou da mulher, se é o seu caso. Então, assim, conversa de forma clara, coloca as cartas sobre a mesa, explica qual é o problema, não tente adivinhar ou não espere que o outro adivinhe o seu problema. Abra a boca, tá bom? Deixe tudo muito claro, especialmente para os homens que são mais lerdos para entender. E o segundo conselho é, busque entender o lado da outra pessoa. Exatamente, essa é uma das regras chaves para a boa convivência de qualquer pessoa, amigos, irmãos, pais, mães, filhos, e também uma regra de boa convivência dentro do casamento. Muitas das vezes, o que um casal quer? O que o homem, o que a mulher quer? Eles querem estar certo. É a razão, né? Eu tô certo e pronto. Eu tô sempre certa, ela tá sempre errada. Quando os dois se juntam para tentar resolver um conflito, acaba tendo um choque de narrativas, um choque de razões. Todo mundo tá certo, então nunca você resolve o conflito. Ninguém dá o braço a torcer, né? E aí o que acontece? Quando você tenta fazer o esforço de pensar, por que aquela pessoa tá pensando assim? Isso ajuda muito a gente desenvolver um relacionamento maduro, porque a gente começa a antecipar as reações do outro e agir de forma um pouco madura. Ele fez isso não porque ele não me ama. Ele fez aquilo não porque ele quer me pegar ou ele tem alguma coisa contra mim. Ele fez isso porque ele é um cara desligado. Ele fez isso porque ele não sabia. E muitas vezes esse é o seu caso. Tem até um caso recente, recente não, no início do nosso casamento, que é a questão da gente dormir junto. Ah, a gente vai falar um pouco mais sobre linguagens do amor, né? Uma oportunidade. E a minha linguagem do amor, uma delas, é o toque. Então pra mim o toque é muito importante. E muitas vezes eu já chegava em casa, tarde na igreja e tal, e ele simplesmente me dava um beijinho de boa noite e virava pro lado. A gente não tinha um momento de conversa. Trinta minutos que ela queria de conversa, toque, beijinho. E aí como foi o seu dia e tal, um abraço, dormia abraçadinho, né? Então assim, eu sentia falta disso e daí eu me fechava e acabava brigando com ele, fazia mal barraco, sem necessidade. E se eu tivesse educado... Jogava aliança na minha cara, ia dormir no sofá e tal. Então assim... É, barracão. Tudo melhoraria se ela tivesse se colocado no meu lugar. Tipo, na minha cabeça tava tudo bem. Eu cheguei em casa 11 da noite, eu achei que ela não queria gastar 30 minutos conversando antes de dormir e tal. Então assim, você tem que se colocar no lugar do outro. Por que ele pensa assim? Será que ele me ama ou não me ama? Enfim, se coloque no lugar do outro e vice-versa. Deveria ter me colocado no lugar dela e ter perguntado, descoberto, estudado que a linguagem do amor dela era o toque físico e o tempo de qualidade. Eu não poderia sentar na cama ou deitar na cama desprezando esses dois aspectos. Por isso que o conhecer o outro é muito importante pra esse aspecto. Porque daí você vai considerar o que a pessoa pode estar pensando, né? E o que tem a ver, que é o nosso terceiro conselho, é exatamente o perdoe sempre. Que tem a ver com esse tópico de não ter a razão. No fundo, no fundo, você vai ter a sua razão e você vai ser uma pessoa muito difícil de dar o braço a torcer. Então a melhor recomendação que a gente pode dar é a seguinte. Dane-se que você tá certa. Dane-se que você tá certo, dane-se que você tá errado, que você acha que tá certo e errado. O mais importante é a relação. Você fizer uma aliança e a aliança, ela funciona mais ou menos como um jogo de frescobol. É diferente de um jogo de tênis, que a missão sua é fazer com que o outro perca. Com que ele não devolva a bola. O frescobol é exato oposto. O jogo só continua sendo legal, o jogo só prolonga quando o outro te devolve a bola. Então o casamento não é jogo de tênis, é jogo de frescobol. Só é legal quando o outro te devolve a bola. Ou seja, não é uma competição. É uma cooperação, colaboração. Então a melhor coisa que você faz é chegar pro outro e falar assim o seguinte. Olha, eu acho que eu tô errado mesmo e me perdoa. E outra coisa. Perdoar não é esquecer. O que que é esquecer? Esquecer é a amnésia. A amnésia. E a amnésia é coisa de gente que tem problema na cabeça. Então assim, não é esquecer. É você olhar pra ferida e não sentir mais a dor. O outro cara, a pessoa te machucou. A mulher te machucou. Você machucou ela. Perdoar é olhar pra ferida. Pode ser que ainda doa. Mas você olha pro outro e fala assim, não, mas eu te perdoei. E perdoar é curar. E tem que perdoar, porque foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. E assim que ele nos perdoou dos nossos pecados. Ele decidiu e o preço foi ele que pagou. Então quem perdoa sempre sente a dor. Mas é uma dor que vai curar. É isso que você precisa entender. No longo prazo é uma dor que você sente por um instante, mas que você vai ser feliz pro resto da vida. Tem até uma frase importante que diz o seguinte. Você quer ser feliz por um minuto? Vinque-se. Quer ser feliz pra vida toda? Perdoe. Concorda? E o Chaves? Não tinha alguma coisa assim? Não, não tem nada de Chaves, amor. Não tira o ar da filosofia. Não, amor, tira o Chaves da música, né? Eu sei lá do que você tá falando. Último conselho pro pessoal. Amor, você vai me sair, né? Mó fã de Chaves. Último conselho pra gente encerrar o pessoal. Tá, último conselho. Orem juntos e peçam sabedoria a Deus. Ah, a vingança não quer clena. Mata alma e envenena. É isso aí. Bom, então, enfim. Esse é o quarto, sendo mais sério agora. Esse é o quarto conselho. Orem juntos. Tenham todas essas etapas, né? De diálogo, de conversa. E cheguem no momento de estar em oração. E pedir adeus sabedoria. Porque é Deus quem sustenta o relacionamento. A gente tem a certeza que é isso. Senão a gente já tinha se matado muitas vezes, né? E por coisas, às vezes, pequenas que podem ser resolvidas e devem. Então, peçam a Deus sabedoria porque Ele vai estar com vocês ali. Não conseguiu fazer nenhum dos conselhos que a gente falou pra vocês? Meu, vai pra oração. Porque a gente conhece o nosso Deus. Nosso Deus é misericordioso, bondoso e amoroso. Ele vai cuidar de nós. E eu vou dar um quinto conselho que eu nem tinha combinado com você. Olha, eu tinha falado sim. Ela falou assim de propósito. Eu já tava imaginando. O quinto conselho é o seguinte. Você tentou dialogar. Você tentou se colocar no lugar do outro. Você tentou perdoar. Você pediu oração a Deus, mas os conflitos continuam pesados. Aí sim é o momento de você procurar um pastor, um conselheiro ou um casal experiente. O problema é que as pessoas fazem isso antes de seguir os quatro passos. E você não tem que fazer isso. Sabe por quê? Porque se você pedir um conselheiro ou se você for falar pro pastor, em primeiro lugar, você está terceirizando a resolução de conflitos no seu casamento. Isso vai destruir o seu casamento muito em breve. E vocês nunca vão adquirir a maturidade que deveriam, né? Até mesmo se você passar pra um familiar, provavelmente ele vai pegar aquilo pra si e vai... Vai virar mais confusão. Vai virar uma bagunça. Vai virar uma bola de neve. Então não terceirize os seus conflitos. Tente resolver eles o máximo que você puder. Quando não tiver mais jeito e os dois concordarem que não tem mais jeito, porque se um acha que não tem mais jeito e o outro ainda acha que tem, então tem, tem liga. Quando os dois acham que não tem mais jeito, a gente não sabe, aí sim você pede ajuda pra uma pessoa mais experiente. Gostaram dos nossos conselhos? A gente ofereceu quatro, mas no final foram cinco. Teve um plus. Teve um plus. Então o que você faz? Compartilha com seus amigos aí, convida mais gente pra entrar no nosso grupo. É isso aí. E vamos melhorar a vida relacional dessa nova geração. Tá bom? Um abraço. A gente se vê até a próxima. Até. Tchau.